MÚSICA Saiu o gol do América e você tem o cruzamento, John Kennedy GOOOOOOOL Posição legal Impacto do jogo, explosão no Maraca Um para o Fluminense Um para o América Milano Gol de... Ganso, dominou Dividiu Ganou GOOOOOOOL Olha o Ganso, olha o Ganso Posição legal Agora sobra para o Cano Aí ele não despedisse um toque na bola Vai e basta para ele colocar no fundo o gol E marcaram dois para o Fluminense O América vira, 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 virou O Fluminense maraca, gol de Cano Fez o L Acho que esse era da Leonela Ele fazia o L do Lorenzo Agora nasceu a filha Aí a filha Leonela O Ganso não foi um passe direto Mas ele perto da área O rebote... Atolou as patas Vamos ver o Fluminense chegando Pode matar o jogo GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Fluminense GOOOOOOOL Do Fluminense GOOOOOOOL 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 GOOOOOOOL